Muito obrigada, professor. Pelo contrário, sou eu que tenho que agradecer a você. Parece nervoso. Eu acho melhor a gente ir pra sua casa e eu fico lá até a Louise chegar. Olha como está. Eu não gosto de vê-lo assim. Eu vou ficar bem. E é melhor você entrar. Já é tarde. Eu não quero que você tenha problemas com seus pais. Isso não me interessa. O que importa é que o senhor se sinta melhor. Não quero entrar um pouquinho lá em casa? Obrigado, mas não. Nos vemos amanhã. Ai, Rosinha. Essa tal de Paloma voltou a aparecer. E eu não quero que ele pense em nenhuma outra. Ele é uma das minhas opções. E das melhores. E se entrar outra mulher na vida dele, não vai gostar nada que eu fique por perto. Filha, tudo bem? Tudo bem com você, paizinho? Tudo bem, filha. Oi, mamãe. Por que está me olhando assim? O que eu fiz agora, mãe? Oi. Oi. Eu queria pedir permissão pra falar com a Tereza um minuto. Mariano, já é muito tarde e estamos... Não, não, claro que tem permissão. Vai, vai. Eu tenho que falar com você, Armando. Eu vou botar uma roupa confortável e te vejo lá fora, tá? Tá. Com licença. Obrigado. O que é que você quer falar? Nada. Foi só um pretexto pra dar permissão pra eles. Eles ontem chegaram muito tarde. Mas, ai, Armando. Eu prefiro que o Mariano e a Tereza continuem namorando. Sim, eu também. Eu gosto muito do Mariano, mas é que... Ah, então vamos deixá-los. Você não se lembra quando nós dois éramos namorados? Alguma vez eu disse que te amo? Vem cá. Eu tava louco pra te ver. Queria me dizer alguma coisa? Tem alguma novidade? Tenho. Que eu te amo muito. Ah, isso eu já sabia. Que pena que a gente não pode ir pra casa da Aurora agora. Meu amor, eu tô indo. Eu tenho que estudar e você tinha que voltar logo. Mas é que passou muito rápido o tempo. Ai, eu também achei, meu amor. Bom, amanhã eu venho mais cedo pra te dar bom dia. Tá. Tá? Tá. Bom descanso. Pra você também, meu amor. Tchau, lindo. Tchau. Passando roupa até agora, mãe? Eu estou com muito trabalho. E também quero te perguntar uma coisa. Eu imaginei. O que que é? Tereza. Quero que me responda a verdade. Realmente gosta do Mariano? Claro que eu gosto, mãe. Pois então, cuide dele e se cuide. Sabe por que digo isso? Não, mamãe, não sei. Me explica melhor. Eu já cansei de falar com você. E vejo que gosta do Mariano. E por isso mesmo, espero que você saiba respeitá-lo. Peraí. Agora eu não entendi. O que você está querendo me dizer, hein? Tome cuidado com o que você faz. E também jamais tente... enganá-lo. Porque o Mariano não perdoaria uma coisa assim. Essa hembra é mala. Essa hembra se dá ano. Essa hembra não quer. 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 Obrigado.